Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Querido irmão, querida irmã, hoje é dia 5 de setembro, é uma segunda-feira. O mês de setembro vai avançando, é o mês da Bíblia, é o mês dedicado à Palavra do Senhor. O tema do nosso programa é Jesus é Senhor do Sábado. Amigo irmão, amiga irmã, que o Senhor nos dê a sua paz e a sua graça. Que todo o nosso dia possa ser vivido na esperança e na alegria. Que possamos também nós testemunhar o amor para nossos irmãos. No Evangelho de hoje, Lucas, no capítulo 6, versículos de 6 a 11, Jesus entra na sinagoga no dia de sábado. Lá está um homem que tem a mão direita paralisada. Pariseus e doutores da lei observam para ver o que Jesus irá fazer. Eles querem acusar Jesus de transgredir a lei do sábado. Os mestres judeus ensinavam que no sábado era permitido fazer tudo o que fosse necessário para socorrer uma pessoa que corria risco de vida. Não era esse o caso do homem da mão seca. Jesus se antecipa e pergunta, em dia de sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? No entanto, ao chamar o homem para o centro, ao questionar os chefes e ao passar o olhar sobre os fariseus, Jesus mostra sua liberdade de ação. Mas ensina também que o bem-estar das pessoas é muito mais importante do que a lei do sábado. Jesus mostra que é livre e que age sob a ação do Espírito Santo. A verdadeira liberdade não vem do cumprimento estrito da lei, mas da prática do amor e da misericórdia. É a partir disso que Jesus pede e pode se proclamar Senhor do sábado. Nossa fé não pode se atrelar a uma ideologia manifesta num conjunto de regras e códigos rígidos. Ela se fundamenta na adesão fiel à pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e é o nosso compromisso de amor com os irmãos menores e sofredores. O homem da mão seca é o símbolo de todos os que estão imobilizados, tolhidos em sua capacidade de agir pelo medo dos poderosos ou pelas iniquidades de um sistema de injustiça, de corrupção e de morte. É para todos esses que Jesus dirige seu convite. Vem para o centro e depois estende a tua mão. Jesus vem para libertar, para tornar o homem sujeito de sua história, Senhor responsável pelos acontecimentos deste mundo, um homem livre e capaz de participar. Como cristãos conscientes, também nós, cada vez mais, nos tornamos responsáveis pelo crescimento do reino em nosso tempo presente. Talvez hoje, Jesus, percebendo que estamos à margem da vida, à margem da fé, à margem da comunidade, Ele nos chama, vem para o centro. Vem para o centro. Se nós não participamos, não envolvemos na espiritualidade, no amor, de alguma forma nós vamos ficando ressequidos, rígidos, sem amor, sem vida. Cristo quer nos ajudar a viver e a viver bem, a nos tornar livres, a nos desembaraçar. Por isso, Ele nos chama, vem para o centro, estende a tua mão. Ele nos cura, para que nós possamos fazer o bem. Vamos estender a mão. Existem muitas pessoas precisando de nossas mãos estendidas. Vem para o centro. É a palavra de Jesus para aquele homem que estava à margem. E o sistema opunha à margem. A lei fazia com que ele ficasse à margem. À margem. E Jesus o chama. Ele traz muita vida, muita alegria, muita paz. Amigo irmão, amiga irmã, o programa vai chegando ao final. Eu desejo muito encontrar com cada um de vocês no próximo programa. Fique na paz, na bênção do Senhor. Concedei, ó Deus, aos vossos filhos e filhas, vossa assistência e vossa graça. Dá-lhes saúde de alma e corpo. Fazer que se amem como irmãos. E estejam sempre a vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.